E enquanto os jogos acontecem em Londres, aqui no Brasil, o Rio de Janeiro se prepara para receber gente do mundo todo em 2016. E uma das preocupações é a locomoção dessas pessoas pela cidade. Os ônibus azuis já fazem parte da paisagem da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O sistema quer mudar radicalmente o transporte coletivo na cidade. Hoje você tem uma rede de transporte que não é muito racionalizada e você está racionalizando, você está diminuindo ônibus desnecessários em certos locais e trazendo essa população para dentro de ônibus mais rápidos, mais confortáveis, mais seguros, que se deslocam em linhas troncais. O BRT é um sistema rápido de transporte por ônibus. Os veículos trafegam em vias exclusivas, sem disputar espaço com os carros e fora dos congestionamentos. Assim, as viagens vão ser feitas na metade do tempo. Esta linha, a primeira, quando totalmente implantada, vai ter 100 ônibus, que vão circular 24 horas por dia, com um intervalo médio de 3 minutos no horário de pico e vão levar os passageiros de Santa Cruz à Barra da Tijuca, um percurso de 40 quilômetros. Quem fazia o trajeto em ônibus comuns aprovou a mudança. Agora eu acordo 4 e meia, 5 horas. Os passageiros embarcam e desembarcam em estações como esta ou em terminais de conexão. O bilhete é vendido na própria estação. A tarifa é a mesma dos ônibus comuns e o sistema é integrado com esses ônibus e também com o sistema de trens. Os ônibus têm capacidade para 140 passageiros e são adaptados para pessoas com deficiência. E aqui dentro, ar-condicionado, um item indispensável para tornar mais confortável o deslocamento no verão carioca. Usuários também acham o novo sistema mais confortável. De carro velho, o motorista não parava no ponto, você ficava horas no ponto esperando, agora você tem uma estação coberta, você fica na estação, o ônibus para no ponto. Esse melhorou bastante. As obras do BRT estão em várias partes do Rio de Janeiro. Para a prefeitura da cidade, este é o principal benefício que os Jogos de 2016 vão deixar para a população carioca. Além de encurtar o tempo de deslocamento de quem normalmente anda de ônibus, ele pode ser um incentivo para que o motorista deixe o carro em casa, o que diminuiria os congestionamentos. Além disso, ele pode ajudar a mudar as condições de moradia da população mais pobre. Reorganiza toda a cidade, quer dizer, o sistema de transporte é um indutor do desenvolvimento urbano de qualquer cidade. Pela primeira vez a gente está trabalhando fortemente, não só no transporte do BRT, mas sobretudo na integração do BRT com os demais meios de transporte de massa, que é o caso do trem e o caso do metrô. Estas são as obras de mais uma linha do BRT. Até 2016, vão ser quatro aqui no Rio de Janeiro. Juntas, elas vão ter 150 quilômetros de extensão. Os ônibus, menos poluentes, vão transportar 1 milhão e 620 mil pessoas por dia. Bem mais do que o metrô e os trens transportam juntos hoje. Com o BRT, o sistema de ônibus comuns vai ser reformulado. Linhas que fazem o mesmo caminho dos veículos rápidos vão sair de circulação. Outras vão ser transformadas em linhas locais, que vão levar os passageiros até o BRT. E a rede de ciclovias vai ser ampliada. De 150 quilômetros, ela deve chegar a 450 quilômetros de extensão. Tudo para facilitar o deslocamento do Carioca durante e depois dos Jogos. Tchau.